Ae, agora vai. Agora vai. Muito bem, salve, salve galera. A galera tá chegando aqui. Problemas técnicos e já vamos começar essa nova, por essa nova transmissão aqui. Deixa eu só enviar por e-mail aqui pra galera. Enquanto o pessoal termina de chegar aqui. E hoje a gente vai falar sobre arranjo. Vou falar pra vocês fórmulas de arranjo. E como terminar muito mais treco. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem aí? Já tem uma galera aí, já tem uma galera. Cadê o chat? Não tá rolando o chat? Pessoal tá aí. Deixa eu ver se eu... Chat ao vivo. Chat ao vivo, pô. Tem que ter chat, né? Agora sim. Chat aparecendo. Hoje é o dia, hein galera? Hoje é o dia dos problemas técnicos. Mas, não tem problema. Já vamos começar aqui com um pouquinho de atraso. Peço perdão aos senhores que perderam seu tempo aí. Só vou avisar a galera aqui do e-mail. Link certo. Deu... Deu ruim. Vocês estão me vendo aí agora? Me ouvindo, galera? Aê, aê, Paulo. Nerd S. Muito bem, muito bem. A galera já tá chegando aí de novo. Deixa eu só mandar o link certo aqui pra galera do e-mail. Bora lá, bora lá. Que é ao vivo, né? Ao vivo tem essas coisas assim. Deu ruim na transmissão. Mas aqui está o link novo. Bora. Acesse agora. Vou dar o e-mail aqui pra avisar a galera do e-mail, né? Então é isso. Pronto. Bora sim. O chat tá aparecendo. E aí, rapaziada? Salve, salve. Sejam bem-vindos a este treinamento que vai ser irado. Já a galera já voltou aqui. A galera já se encontrou no grupo novo. Perdão a vocês por essas probleminhas técnicos. Esses probleminhas técnicos. Quem não tá vendo o chat aí, dá um refresh na página. Eu não sei como que faz no celular aqui pra eu ver. Dá um refresh na página. Pra aparecer o chat. Agora tá aparecendo aqui no meu celular. Que é o meu retorno do chat aqui. Muito bem, muito bem. Agora sim, galera. Vamos começar essa parada aqui. Deu uma desconfigurada aqui no meu OBS. Mas tudo bem. Eu queria aparecer mais bonito pra vocês. Mais HD, mais legal. Mas tudo bem. Não vai aparecer. Tá tudo bem. Já tem 80 pessoas online. É isso? No meu celular tá aparecendo um número. No computador tá aparecendo outro número. Tudo bem. Se tiver 15 ou se tiver 90, vai ser a mesma coisa. Então galera, hoje a gente vai falar aqui sobre arranjo, que é a ponta do iceberg. Mas no fundo, no fundo, o que a gente vai falar é sobre você terminar mais tracks. É sobre você não travar no loop, não travar no break, não travar em um determinado momento da track. Ou, o que acontece com muitos, chega na metade da track e perde completamente a direção. Não sabe como terminar a track. Ou quando termina a track, ela fica com o começo de um jeito, meio de outro, fim de outro. Não conta uma história. Ou a track, mesmo terminada, ela não tem uma coerência. Ela não tem dosagens de energia. Ela é chata. Ela foi feita pra fazer a pista morrer. Acredite em mim. Eu já, muitas vezes, já fiz a pista morrer com muitas tracks. E, vez ou outra, eu invento de tocar uma track que eu gosto, particularmente eu gosto. E não funciona, tá? Não funciona na pista. Então, a questão aqui, galera, é fazer tracks que funcionam na pista. Ai, mas, Eduardo, eu quero fazer a track que sai do meu coração e tal, e não tô nem aí com pista. Tá tudo bem. Você faz do jeito que você quiser. A arte é livre. Só que a pista é implacável. Quando você tá na frente de uma pista, existem coisas que funcionam, existem coisas que não funcionam. E as coisas que funcionam, a boa notícia é que existe um certo padrão. Existe uma certa ciência de padrões que você pode copiar, usar nas suas músicas, e depois você pode quebrar esse padrão. Quando ele já tiver sido exaustivamente testado. Porque, deixa eu te falar uma coisa que eu não sei se você já pensou. Sabe quando, quantas vezes o Vintage toca no mês? Há quantos anos? Ele toca pelo menos 20 vezes no mês? Há anos. Há anos. Esse cara, ele tá testando as tracks dele na pista o tempo todo. Sabe quantas vezes? Sei lá, o Alok toca no mês. Ah, mas são artistas pop. Então tá, o Burning Noise. Quantas vezes o Burning Noise toca? Há quantos anos? Quando eu nasci, o Burning Noise já fazia live com o computador lá pré-histórico. Quantas pistas esse cara já pegou na vida dele? Então, quando esse cara faz um arranjo, quando ele vai esticar a música dele, ele sabe o que vai acontecer na pista em cada parte da música dele. Ele sabe o que vai acontecer. E ele sabe quando ele produz alguma coisa que não funciona na pista. Ele testou, ele viu que não funcionou. Então, por que não pegar fórmulas mais prontas e utilizar na nossa música? Ao invés de ficar tentando inventar a fórmulas de arranjo da nossa cabeça. Ah, mas eu quero, meu som é experimental. Tudo bem, cara, você faz o que você quiser da sua música. Você faz o que você quiser. A arte é 100% livre. Só que tem coisas que vão matar a pista. Eu não sei se você se importa com isso ou não. Se você não se importa, tudo bem. Se você não faz um som para a pista, tudo bem. Se você não tem vontade e pretensão de tocar, tudo bem. O que a gente vai falar aqui hoje ainda assim vai te ajudar. Porque são estruturas que são os padrões de criação de arranjo em qualquer música. Tem, sabe o que faz um songwriter? Basicamente isso. Ele pega um artista grande aí, um artista pop. Ele compõe uma ideia. E aí tem um songwriter que ele sabe exatamente qual é o tamanho que tem que ter uma introdução. Qual é o tamanho que tem que ter um verso. Quantos refrões tem que ter para aquela música funcionar. Ah, mas aí você está querendo dizer que a minha música tem que ser enlatada? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe essa ciência de coisas que funcionam. Existem songwriters que são os responsáveis por fazerem as músicas populares no mundo estarem nos top charts. E existem, inclusive, pesquisas em universidade para entender o consumo atual da humanidade na questão da música. Tanto é que esse padrão de consumo vem mudando. As músicas pop vêm diminuindo. Eletrônica também. Porque isso é um reflexo do nosso consumo. Uma pessoa, ela não tem mais. Ela não ouve mais uma introdução de três minutos numa música. Se você colocar uma introdução numa música sua muito grande, que não acontece nada. A pessoa está no Spotify, ela vai passar para a próxima. Se você vai tocar numa pista, a sua música tem um break gigantesco, que não acontece nada. As pessoas vão começar a entrar no Instagram. Vão começar a responder WhatsApp. Vão mijar. Vão pegar um drink. É isso que acontece. E isso, deixa eu te falar, do fundo do meu coração. Eu já voltei para casa. Duas, três, quatro incontáveis vezes. Chateado pra caramba. Porque a música que eu produzi com tanto carinho que eu achei que fosse funcionar, que era a minha música nova do momento, que eu tinha acabado de fazer e tal. E eu achava que estava achando o máximo e eu tocava na pista e a pista morria. Eu falava, não é possível. Porque o consumo muda, o padrão de consumo muda, a galera muda, o som que funcionava antes não funciona mais hoje. Então, a gente tem que entender o padrão para depois quebrar o padrão. Primeiro você entende o padrão, depois você quebra o padrão. Então, a minha missão hoje aqui com vocês é tornar o conhecimento do arranjo algo extremamente simples e aplicável. Vocês vão sair daqui hoje, eu garanto para você que você vai sair daqui hoje com o conhecimento para pegar um loop e transformar em uma track. Para pegar um remix e saber o que fazer. Para pegar uma collab que você recebeu um monte de coisa lá e saber o que fazer. Porque você vai saber analisar, vai saber o que está faltando em cada parte da track. E você vai saber, principalmente, buscar referências. Porque a gente tem que sugar das nossas referências a informação, uma vez que você, possivelmente, não te conheço, mas eu não sei se você tem agenda cheia que você toca todo fim de semana para poder ficar testando as suas tracks na pista. Eu não tenho. Então, é muito mais inteligente a gente entender quais são os ingredientes de uma música que funciona. E saber pegar fórmulas de arranjo de outros artistas. Beleza? Então, vamos direto para o conteúdo aqui. E a gente vai estralar hoje aqui, hein, galera. Eu prometo para vocês que... Deixa eu ver aqui porque eu não estou vendo meu... Espera aí. Porque eu não estou vendo meus bagulho aqui. Aí. Eu prometo para vocês que o conteúdo vai ser massa. Vai ser massa. Deixa eu me diminuir aqui. Cadê? Aí. Agora acho que está aparecendo para vocês a minha apresentação aí. Então, como a gente vai trabalhar aqui hoje? Eu vou falar um conteúdo um pouco mais teórico durante uns 40 minutos. Depois a gente vai para o Ableton. E eu vou te dar as fórmulas prontas. Eu peguei várias músicas top charts do Beatport de vários estilos para mostrar fórmulas de arranjo que funcionam para você pegar, copiar e colar. Você vai pegar, copiar e colar. Não tem problema nenhum. Essas fórmulas são usadas exaustivamente pelos artistas. Os grandes artistas utilizam. Não acredite que uma pessoa crie uma música da cabeça dela. Pode até criar, mas de forma intuitiva ela sabe a fórmula de arranjo que funciona. Ou então ela pega uma fórmula que funciona. Tá? Então, entenda. A gente está no mercado da pista. É a pista... Cadê o Big Copo de Água? Hoje eu estou só com esse aqui. É a pista, galera, que vai mandar... É a pista que manda em tudo nesse mercado. É o público que julga. É o público que põe dinheiro na cena. É o público que vai pedir para você tocar. É o público que vai determinar o tamanho do seu cachê, o tamanho das suas oportunidades. Então, você pode produzir música de forma romântica só para você e achar que o mundo vai abrir as portas para você. E pode ser que abra, pode ser que funcione assim. Mas você pode atuar de forma um pouquinho mais estratégica, entender um pouquinho dos padrões. Até mesmo porque tem princípios imutáveis aqui no que eu vou te falar hoje. E aí você pega todo esse conhecimento e coloca na sua música. Você quebra o padrão do jeito que você quiser. Afinal, estamos lidando com arte. E você pode imprimir a sua assinatura no seu arranjo. Você pode criar variações de arranjo que remetem à sua personalidade. Mas, em primeiro lugar, é necessário entender o arroz com feijão, tá? É necessário entender o basicão. Não sei por que eu estou pegando o fone aqui agora. Então, hoje, a gente vai aprender fórmulas de arranjo para terminar todas as músicas que você começa. Acelerar o seu workflow e fazer a pista funcionar, tá? O que você vai aprender aqui hoje, galera? Arte de criar histórias em suas músicas. Como transformar loops em músicas prontas. Como utilizar fórmulas validadas em suas tracks. Como terminar muito mais tracks. Como garantir que suas músicas funcionem na pista. Acredite em mim. É muito doloroso você voltar para casa chateado porque você tocou depois de um artista bosta. E... Ó, o respeito, né? Um artista zoado e você foi tocar se achando bonzão. E aí, o cara arrebentou a pista muito mais que você. E aí, você volta para casa como? Sai, Siri. Toda vez a Siri. Você volta para casa como? Chateado. Não menosprezando o artista que tocou antes, tá? Pelo amor de Deus. Mas... Estava tocando um artista que começou ontem. Fez um DJ set lá e ele espancou a pista. E aí, você foi tocar sua música e matou a pista. É... Cara... Isso dói no fundo da sua alma, tá? Então... Hoje... O que a gente vai falar aqui hoje vai te ajudar a evitar isso. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre arranjos profissionais versus arranjos amadores. O que eu vou falar aqui para você é muito com base... Na... Nos feedbacks que eu dou diariamente, tá? Para os meus alunos. Principalmente os alunos do Hitmakers, que é a minha mentoria mais avançada. Que no final, aqui eu vou falar um pouco sobre ela, tá? Vou abrir algumas oportunidades muito interessantes aqui que vocês vão curtir muito. Galera, um arranjo profissional, ele tem essas qualidades aqui. Presta muita atenção nisso, tá? Ele tem uma direção. Ele tem um tema. Ele conta uma única história. Ele é simples. Ele tem um equilíbrio entre repetição e novidade. Não é só repetição, não é só novidade. Às vezes é super repetitivo. Mas ele consegue fazer não ficar enjoativo aquilo. Ele tem poucos ou apenas um hook, que é o elemento principal. É o protagonista da track. Isso aqui é extremamente importante. Ele tem simetria. Simetria entre o tamanho dos versos. O tamanho das sessões. Você vai entender isso na prática. Ele tem coerência. Ele conta uma única história. É um único tema. É um... Uma única coisa, tá? A única coisa. Tem um livro do Gary Keller que se chama A Única Coisa. Uma música. Um arranjo profissional. Ele tem um único fio do início ao fim. Ele fala a mesma coisa. Tá? Ele é simples. E não é fácil ser simples. Ele tem coerência. E ele tem equilíbrio entre níveis de energia e níveis de tensão. O que que eu observo nos arranjos... O que eu mais dou feedback, assim? Isso aqui é com base em todo mundo que me manda track para dar feedback. Primeiro, cozinha demais. É uma coisa lupada que não acontece nada. Não cria tensão. Não aumenta a energia. O Venilson tá aí, né? O Venilson tá em todas. Eu lembro o feedback que eu dei na track do Venilson. Ele fez uma puta track. Eu falei... Venilson, precisa ter mudanças de energia nesse arranjo. Porque isso aqui vai cozinhar a pista. Fica cozinhando, cozinhando, cozinhando. E não acontece nada, sabe? A pista vai morrendo. A pista não suporta ficar no mesmo nível de energia. A pista não suporta. E ainda mais hoje. Essa geração, os Z, os millennials, eles não suportam. E cuidado com o oposto também. Com o outro extremo. Pra não variar demais. Então, eu vejo muito isso nos arranjos, tá? Energia inconsistente. Então, o que é energia inconsistente? A música começa. Aí ela entra a bateria. Aí daqui oito compassos sai a bateria. Aí cai a energia lá embaixo. Aí daqui a pouco entra só um hi-hat. Aí eu falo... Cara, não construiu. Sabe? Não tem uma construção. E aí a pista vai como? A pista, pô, começou. Uhul! Bora, bora, bora! Ah! Muxou. Aí vai caindo. Aí no próximo cai de novo. Aí cai. Aí cai no break de dois minutos. Aí depois do break, volta um kick, bass, xoxinho. E aí vai construindo. E vai construindo de live. O snare vai entrar com quatro minutos. Então, eu já fiz muito isso. Eu tô falando. Tô falando pra vocês. Se tem música minha no Spotify, que você foi olhar, você vai ver isso. Tá? É... Deixar o snare pra entrar em quatro minutos. Cara, a pista morre, velho. Morre. Outra coisa. Isso aqui também já... Isso é muito difícil pra mim também. É... Múltiplas direções. É manter o fio da meada. Manter uma única direção na sua track. Isso é muito difícil. Mas pega tracks profissionais e eles falam uma coisa só do começo ao fim. Simetria. Às vezes o cara põe um primeiro verso enorme. Depois põe um... Um clímax. Que é um dropzão. Pequenininho. Aí já cai num break de... Sabe? Tudo torto, assim. E essa simetria... Eu nunca tinha dado muita importância pra isso. Até que eu comecei a observar em livros de songwriting. Eu acho que nem tem livro em português de songwriting. Uma época eu bitolei nisso. Comecei... Logo que eu... Acho que quando eu criei o Hitmakers em 2018. Comecei a ler bastante sobre isso. E... A simetria é algo extremamente importante. O tamanho dos versos. E aí você vai ver as músicas no beatport. Elas são extremamente simétricas. São extremamente simétricas. E os amadores, em geral, eles tentam inventar a roda antes de entender o padrão. Tá? Sempre tenta inventar uns arranjos. Nada a ver, assim. Incoerência, né? Comece de um jeito. No break é outra melodia. Não tem nada a ver. Teve um aluno do Hitmakers que eu dei feedback esses dias. Eu falei... Cara, a música começou irada. Mas a intro não tem nada a ver. Que... Que essa intro não tem nada a ver com a música, velho? Qual que é a função da intro? Introduzir a música. Por que que eu vou criar uma intro que não tem nada a ver com a música? É como se eu começasse um filme do Spider-Man. E ele tá lá. Na cidadezinha dele lá. Nova York, né? Se eu não me engano. Morando na casa da avózinha dele lá. Aí ele é picado por uma aranha. E daqui a pouco aparece o Batman. E termina no filme do Batman. É tipo assim. Introduz o Homem-Aranha e termina com o Batman. Ah, mas tem a Liga da Justiça. Não. Esquece isso. Esquece isso pra não foder o exemplo que eu pensei aqui agora. Então galera, quando você tem um arranjo assim, com todos esses problemas que eu te falei, isso vai acarretar em você não terminar suas tracks. Você fazer tracks que não funcionam, que matam a pista e que não consolidam a sua identidade. Isso é muito importante também, tá? Então hoje, eu preparei esse conteúdo aqui pra que você entenda o arranjo de uma forma simples. Extremamente simples. O que eu vou falar aqui hoje, qualquer um vai entender. A Pri, minha esposa tá assistindo a live, possivelmente ela vai sair daqui hoje entendendo sobre arranjo de música eletrônica. Hoje ela vai saber. Ela não sabe nem o que é Kik. Mas ela vai saber o que é um arranjo de música eletrônica. Eu fiz de uma forma... Eu já fiz essa live, esse conteúdo aqui, milhares de vezes. Mas hoje eu vou falar da forma mais simples de todas. Pra todo mundo entender. E pra ficar muito fácil de você aplicar isso amanhã, tá? Amanhã você vai aplicar e vai ter resultado. Beleza? Então, galera, vamos começar entendendo os componentes macros de um arranjo. Isso aqui é óbvio, pra maioria, tá? Pra maioria é óbvio, mas vamos entender de uma forma mais profunda. A gente tem esses blocos aqui, e eles estão dessas cores não à toa, tá? A gente tem esses blocos que são os componentes estruturais de qualquer arranjo. Qualquer arranjo vai ter isso. E se você assistir tutoriais no YouTube, se você assistir outros cursos de arranjo, se você ler livros de songwriting, se você assistir cursos de songwriting, você vai ver outras nomenclaturas, tá? Não importa o nome. Alguns vão chamar o clímax, o verso full de refrão, coros. Não importa, tá? O que importa é você entender o conceito do negócio aqui. Então, basicamente, uma música, ela tem intro, pode não ter também, tá? Alguns são opcionais. Ela tem uma coisa chamada verso construção. Isso é uma coisa que, não sei se essa nomenclatura você vai ver por aí. Verso construção. E a gente tem o verso full. Por que eu chamei verso construção em português e verso full em inglês? Também não sei. Mas é verso full. Então, é verso cheio. É o verso cheio de energia. A gente tem um verso full que é chamado de clímax. Que também pode ter ou pode não ter, mas em geral tem. O que é o clímax? É o verso full com um pouquinho mais de energia. A gente tem break e build up e a gente tem a outro, que é o final da track. Que é a desconstrução total ali. É o contrário da intro, basicamente, tá? Por que que tá dessas cores aqui? Essas cores representam o nível de energia. Então, intro, uma energia baixa. Verso construção, já tá esquentando. O verso full, tá cheio. E o clímax é o momento da track de maior tensão, de maior energia. Tem o break que cai lá embaixo e a outro é caindo também, tá? Então, a gente tem esses blocos estruturais que você pode organizar como você quiser. Eu quero colocar na minha música intro verso construção, verso full, break, build up e repetir isso. Três vezes. Beleza? Você pode. Deixa que você entenda isso aqui. Você vai ver em alguns arranjos que eu vou mostrar, de músicas que estão em alta, hoje em dia, que o nível de energia é assim. É uma onda square, basicamente. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tipo, não tem uma progressão, assim. Então, tem arranjos mais progressivos, tem arranjos mais quebrados em níveis de energia. E a gente vai analisar vários aqui. Então, isso aqui é o básico que vocês precisam entender. Você pode reorganizar isso aqui da forma como você quiser, tá? Beleza? E em relação aos níveis de energia, tá? Então, imagina que a gente tem essa régua aqui. Ela representa os níveis de energia de 1 a 10. Olha só, aqui eu tenho um arranjo de uma música aqui, clássico. Isso aqui é clássico. É um arranjo que funciona. Você pode pegar esse aqui, copiar e colar. E não inventar, não ficar inventando asneira. Isso aqui é um arranjo simples que funciona muito. Funciona pra Prog House, pra Prog Trens, pra Fulon. Tech House não muito, assim. Tech House não tem muita cara de Tech House. A gente vai falar mais do Tech House. Melodic Tecno. São arranjos mais progressivos. Então, começa com uma intro. Um verso construção. Ó, aumentou o nível de energia. Ó, o verso full. Aumentou lá no alto. Entrou várias coisas aqui. Aí caiu o break. Eu poderia, galera, dependendo do arranjo, depois do verso full, ter um verso caindo. Um verso construção ou desconstrução, como você quiser chamar. Não importa o nome, tá? Não se apegue aos nomes. Depois do verso full, eu poderia ter um verso caindo pra cair no break. O Bass Cannon, ele tem uma... Ele fez uma masterclass pra gente, que tá lá no Hitmakers. E ele fala aqui as tracks dele. Ele mostra um arranjo dele em que, depois do verso full, ele sempre cai pra um verso mais limpinho, pra ir caindo o nível de energia pro break. Porque é um progressivo. Ele sobe e desce de maneira mais lenta, mais gradual. Isso é um progressivo. Se você produz progressivo, é importante entender isso. Se você produz melodic, techno, prog, house, é o mesmo tipo de arranjo. Tá? Aí caiu o break. Depois, verso construção. Depois, aumenta. Clímax. É o verso full com um pouquinho mais de energia. Depois, desconstrói e altro. Olha o nível de energia aqui, ó. Olha que beleza. Olha, o clímax é um pouquinho mais só que o verso full aqui, tá? Isso aqui é um arranjo que... A gente vai falar do tamanho dos breaks aí. Calma, calma. Segura, segura. Entenderam os níveis de energia de cada bloco? Agora, o que define a energia? Como que eu aumento e diminuo o nível de energia? Galera, é muito simples. É muito simples. Falei que eu ia simplificar aqui hoje. O que define os níveis de energia é o preenchimento do espectro. Se eu tenho o meu espectro com o kick base, o que eles estão ocupando? Essa região aqui, ó. Principalmente. Ah, mas o kick tem uma região aqui. O kick tem, mas o grosso tá aqui, ó. O kick base tá aqui. Então, eu tenho só graves, basicamente. Tem agulho? Tem também, mas não é tanto. É mais grave. Kick base é mais aqui. O que tem mais energia? Um kick base limpo ou kick base. Aqui, synths com menos solto. E aqui, a bateria toda chamando aqui. Hi-Hat aberto, hi-Hat fechado, crash snare, cheio de agudos. Então, quanto mais você preenche da esquerda pra direita aqui, mais você aumenta a energia da sua track. Quer aumentar a energia? Você tem uma track. Olha só que legal. Você tem uma track que tá rolando. Ó, deixa eu voltar aqui. Você tem um verso aqui, que você criou, que ele tem kick base, hi-Hat aberto, hi-Hat fechado e 4 synths rodando. É isso que tem aqui no verso full. Ó, kick base, hi-Hat aberto, hi-Hat fechado e synths. Tá tudo ali. Aqui no clímax, eu quero aumentar a energia. O que eu poderia colocar? Eu poderia colocar um ride fininho. Já aumentou a energia. Só isso já basta. Tá? Eu posso colocar um noise, um crash com sidechain. Isso aumenta a energia pra caramba. Noise. Porque eu preencho mais a parte de agudos. Então, isso aumenta muito a energia da track, tá? Então, o que define a energia é o tanto que eu vou preencher o meu espectro. Como que eu preencho o meu espectro? Com instrumentos. Principalmente, se eu já tenho kick base rolando, preencher mais com bateria, com elementos que vão preencher aqui os raios. Claro, o espectro, o maior nível de energia é quando está tudo aqui preenchido. Mas, isso aqui desempenha um papel muito importante, tá? Os agudos, médio-agudos ali. Beleza? Então, de forma bem simplificada, eu tenho aqui a intro. No verso construção, eu tenho a intro com mais elementos. Eu tenho o que aconteceu na intro, talvez. Kick base, mais elementos. E aqui no verso full, tem um pouco mais de elementos. Então, eu entrei aqui com kick base, em alguns pads, uns synth shots, algumas coisas meio espaçadas, assim. E aqui no verso full? Pô, já tem um groove de synths acontecendo. Uma conversinha de synths. A bateria completa. Snare, hi-hat, hi-hat fechado. E um crash. A bateria está completinha aqui. E aí, caiu para o break. Menos elementos. Tira elementos. Se você tirar só o kick base, já é um break. Só filtrar, às vezes você não precisa nem tirar o kick base. Só tirar os graves do kick base. Já caiu a energia. Por quê? Mexeu no espectro. O espectro preenchido, energia no alto. Tirou o espectro, qualquer parte, a energia cai. Tirou grave, a energia cai lá embaixo. Grave é onde tem maior energia. E aí, começa o verso de construção. Vai adicionando elementos. Clímax, muito mais elementos. Verso de construção. Vai tirando elementos. Na outro, vai tirando elementos. Aqui fica só o kick base. Muitas vezes o kick base filtrado. Kick base em uma baterinha. Então, não tem regra. O que tem que ter em cada verso? É você que vai olhar para o verso e vai falar. Esse verso está legal em nível de energia? Não, acho que poderia ter mais um hatch aqui. Um chimbal. Um prato. Um hi-hat. Ah, mas já tem um hi-hat open aqui. Você pode fazer um layer. Colocar outro junto para preencher mais. Ou, acho que está faltando um hi-hat 1 para 16 aqui. Um shaker. Então, você vai olhar para cada parte da sua música. E assim você termina muita música, tá? Quando você olha para o verso. Eu começo a fazer uma técnica que se chama scanner. Eu faço um loop aqui. Eu começo a música. Faço um loop aqui. Ouço a intro 10 vezes. Vejo o que está faltando. Aí eu venho para cá. Ouço isso aqui. O que está faltando aqui? Está faltando alguma coisa? Ou tem coisa demais? Vou tirar? Ah, acho que está faltando mais um synth. Vou colocar mais um synth. Acho que está faltando mais um hatch. Para aumentar um pouco a energia. E aqui? Para aumentar um pouco mais. Olha, está faltando um snare. E assim, cara. Isso aqui é brutal para você terminar suas músicas. Essa técnica. Então, um exemplo. Olha só. Vocês que estavam querendo saber de bar. De compasso. De número de compasso. Cara, olha que legalzinho isso aqui. Padrãozinho para você terminar muita música. Entro. Oito bar. O que é oito bar? São oito compassos. Ou seja, 32 kicks. É a frase básica da música eletrônica. Música eletrônica tem uma frase de 32. Que é onde as coisas acontecem. São os capítulos da música. Aí você tem um verso de construção. Pode ser 16 bar. Ou duas frases de 32. Aí você tem um verso full. Mais 16 bar. Olha que construção aqui. A gente já tem 32 bar aqui. Olha que legalzinho. Construindo, construindo, construindo. Aí caiu no break. Oito bar. E aí começa a construir de novo. 16, 16. E 16 desconstruindo. E mais o bar. É. Outro com oito bar. Isso aqui vai dar uma música de cinco minutos. Dá para inventar mais coisa? Dá. Mas isso aqui é o basicão. Ah. Até falei dos elementos aqui, né? Então a gente começa, por exemplo, a intro. Pads, effects, melodia. Verso de construção. Kick bass, open hat, synth shots. Aí no verso full. Kick bass, open hat, closed hat. Snare. E mais os synth shots. Só vai aumentando. Vai progredindo. E claro que de um verso para o outro. Eu também posso mudar o groove dos synths. Tá? Eu posso mudar um pouco para não ficar aquele mesmo groove. Se está enjoativo, você pode mudar o groove dos synths aqui. Aí break. Pô. Pads. Coisas mais emotivas. Assim. Coisas mais constantes. Elementos mais constantes. Mais atmosféricos. Aí a gente vai fazer um snare roll na view up. Aquelas coisas. E aí começa. Verso de construção. Poderia começar aqui no clímax já? Depois do break? Pode. Não quero ter esse verso aqui. Já quero começar estilo full on, por exemplo. Já sentando a chinela depois do break. O full on geralmente é assim. Tem dois breaks. Um break volta para o verso de construção. E o outro break volta para o clímax. Tá? E assim vai, né, galera? Não vou ficar. Isso aqui é só exemplo. Depois vocês olham aí. Não é nada. Agora, como que é uma track que eu vejo dos meus alunos queridos? Porque eu dou bronca com carinho. Mas eu sento a chinela. Quem é hitmaker sabe disso. O Imaraca tá aí. O Venilson. Eu... Cara, é... Cara, eu sento a chinela. Porque eu quero ver vocês tendo resultado. Então, o que a galera faz? Faz uma intro de 64 bar. Aí começa um verso de construção. Oito bar. Aí vem um break já. Cinquenta bar. Três minutos de break. Aí vem um verso de construção. Aí já vem outro break. Aí vem um verso full. Cara, olha o tanto de break que tem uma música. Isso aqui... Olha pra... Transfere isso aqui pra pista. Faz uma conta. Quantos... Sua música tem sete minutos? Quantos minutos você tem de break? Às vezes você tem quatro minutos de break. A pista vai ficar parada. Break a pista fica parada. Então, presta atenção. Olha o tamanho aqui. Olha a simetria. Olha o tamanho do verso full. Olha a simetria. Tudo torto. Então, isso aqui é uma bronquinha com carinho. Mas comece a prestar atenção. E aqui, melodia 1. Aqui tem uma melodia completamente diferente. Aqui uma outra melodia que... Aqui é o Homem-Aranha. Aqui é o Superman. E aqui é o Doutor Estranho. Muito bem que o Doutor Estranho e o Homem-Aranha aparecem no mesmo filme, né? Mas aqui é o Pantera Negra. Tem nada a ver. Aqui é o Harry Potter. Vai, nada a ver mesmo. Outro conceito importante aqui é o conceito de criar tensão. Então, galera. Entre uma sessão e outra, a gente tem que criar alguma tensão. Como que você cria tensão? Primeiro, quebra de padrão. Qualquer quebra de padrão. Eu estou... Por exemplo, uma quebra de padrão no quê? Que está 1, 2, 3, 4. Se eu fizer uma quebra nesse 1, 2, 3, 4, já quebrou o padrão. Se eu tirar 1, se eu tirar 2, se ao invés de 4 eu tocar 8 no mesmo tempo... Qualquer quebra de padrão é quebra de padrão. Outra coisa que cria tensão é a alteração no espectro. O clássico que funciona, que todo mundo usa, mas que funciona... E todo mundo usa por isso e está tudo bem usar. Você não precisa deixar de usar por causa disso. Filtrar os graves do Kick Bass. Finalzinho do verso aqui. Você pode fazer uma automaçãozinha. Filtrar os graves do Kick Bass. Fazer uma viradinha, um drum fill. Uma viradinha de batera. Ou às vezes silêncio. Silênciozinho. Agora, você não vai usar... Esses dias eu estava vendo de um Hitmaker. Ele usou silêncio em todas. Cada 32 kicks, ele deu um silêncio de 4 kicks. Cada frase, ele dava um puta silêncio. Eu falei, rapaz... É muito silêncio, né? É muito silêncio. Uma vez é legal, mas a cada 32 quebra muito a pista. Então, a gente tem que sempre pensar, galera. Manter a pista no flow. Manter uma coisa que eu falo muito para os Hitmakers. Isso que é o driving da música. É manter o driving. É manter aquela constância. Aquela pegada. E não quebrar tanto essa pegada. E não parar tanto. Porque você quebra o flow. A pista vai entrando no transe. Ela vai crescendo. Ela vai se concentrando ali. E é claro que tem uma hora que aquilo já está com muita tensão. E é preciso dar um relaxamento para a pista. Mas, se quebrar toda hora, fica ruim, tá? Então, isso aqui é macro tensão. É uma certa transição no final de cada verso. No final de um verso, faz uma transição. No final de outro verso, faz uma transição. Essa transição tem que ser algo sutil. Tem que ser algo delicado. Tem que ser algo interessante. Tem que ser algo diferente em cada um dos seus versos. Não ser a mesma coisa. E tem que introduzir o próximo verso. Essa tensão que é gerada é para introduzir o próximo verso. Então, por exemplo. Eu tenho aqui um verso de construção que tem kick, bass, hi-hat e synths. Aqui vai entrar o snare. Então, no final, aqui eu crio uma tensão. Eu faço uma virada de batera. Porque quando o snare entrar, não vai ser um salto brusco. Porque antes eu criei uma tensão. Então, não vai ser aquele salto brusco de energia. Vai ser uma coisa mais interessante, mais suave. Outro conceito importante. Estou falando dos conceitos básicos aqui que são importantes. Outro conceito extremamente importante é o quê? O contraste entre groove e emoção. Groove e emoção. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Muita gente peca nisso aqui. O que é groove? O que deixa a sua música dançante? A sua música tem momentos dançantes. Ela tem momentos emotivos. Ela pode ser só groove. Ela pode não ter nada de emoção. Mas ela não pode ser só emoção. Senão, ela se torna uma música de meditação. Um new age. Alguma coisa assim. Ela não pode ser só emoção. Então, o ideal é ter esse equilíbrio. Mas de forma contrastante. E é aqui que muita gente erra. É muita gente erra aqui. E eu vou te falar. Eu quero agradecer o Darana. Porque ele foi o primeiro que me falou isso das minhas próprias músicas. E ele falou, cara, observa isso. Observa isso. Então, o que é groove? É quando você está construindo a sua música. E você tem synth shots. Sints, sabe? É... Stabs. Plucks. Pedacinhos de synths curtos. Assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu falo que é a guitarra base numa banda. Uma banda, ela tem... Qual? Vamos fazer essa transposição aqui. Pra uma banda. Numa banda de rock, o guitarrista solo, ele solo o tempo inteiro? Ele solo o tempo inteiro? Não. A não ser que seja Dream Theater, sei lá, alguma banda específica, assim. Eu nem sei também se solo o tempo inteiro. Mas se você ouviu uma banda de rock, tem o baixo, a batera, o vocal, que é o hook, que é o lead. E tem a guitarra base, que ela tá fazendo o quê? Tittà, 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 tittà. Essa paletada da guitarra base é o que a gente faz nos nossos synths, nos grooves. A gente cria conversas de synths, então é groove. é bateria, é pack elementos rítmicos, elementos curtos elementos repetitivos então tá rolando kick bass tem sempre um pluck pão, pão pão, pão algo que repita, que vai criando um groove tá? então a sua música isso faz a música dançar agora, quando você coloca pads atmosferas aqueles acordes longos, melodias elementos longos, com muito sustento com muito reverb, o que isso faz na track? cria emoção mas cozinha então o verde aqui, o groove, faz a galera dançar, o roxo faz a galera sentir aquela emoção, aquele arrepio aquele humor da track, que você quer passar agora tem gente que tenta colocar isso esse negócio de pads, atmosferas elementos longos a track inteira a track fica cozida fica muito cozida então é legal você contrastar eu posso colocar essa atmosfera no meu verso construção eu posso começar a minha música e deixar esse verso aqui mais atmosférico afinal ele é construção mas chega uma hora que essas atmosferas essa melodia essa emoção sai um pouco a track fica mais seca ela fica mais groove ela fica mais sabe? então é importante a gente ter esses contrastes você pode deixar ela geralmente o break a intro vai ter mais emoção você pode ter uma parte do arranjo verso construção ou clímax com emoção também então em geral eu coloquei melodias aqui no emoção mas a melodia ela pode ser groove também a melodia ela cabe nos dois lados a melodia cabe nos dois lados depende da melodia o que mais determina não é ser melodia ou não é a dinâmica das notas se as notas são curtinhas se é um arpejo por exemplo é groove agora se é isso é emoção tá e agora vamos falar dos ingredientes falei de conceitos básicos né até agora vocês entenderam galera vocês estão acompanhando ou está muito abstrato o que eu estou falando me dá um salve no chat só para eu entender tá de boa está fácil legal legal então vamos falar de alguns ingredientes aqui tá eu gostaria muito que você internalizasse esses ingredientes aqui para você colocar em todas as suas músicas todas as suas músicas vão ter que ter esses ingredientes é um checklist anota para você colocar em todas as suas músicas primeiro item primeiro ingrediente do prato gastronômico da sua vida direção o que é direção sabe quando você está no colegial e vai entrar na faculdade e você começa a aprender redação para o vestibular e tem lá que você tem que seguir um tema único do começo ao fim se você fugir do tema você tira zero por mais que seja uma excelente redação se fugir do tema central você zera na redação é mais ou menos isso a sua treca ela tem que ter uma única direção a introdução ela introduz o primeiro verso que tem uma conexão com o segundo verso que tem uma conexão com o terceiro que fala a mesma língua do break que fala a mesma língua do drop e a gente vai analisar músicas profissionais aqui você vai ver como isso é forte como isso é evidente então tem poucos hooks tem uma melodia você quer um exemplo de um cara que eu admiro muito acho que é um grande produtor assim fodástico que eu já tive a oportunidade de fazer três tracks com ele é o Fractal Joke ele produz uma música extremamente complexa é uma música difícil da galera assimilar tanto que quando eu toco por exemplo toquei no El Fortin semana passada e quando eu toquei as nossas colab toquei todas a galera fica meio em choque principalmente uma galera que não é de festival a galera fica achando sei lá um bagulho muito louco mas mesmo dentro de toda essa complexidade ele tem uma melodia a música inteira a música é um trailer de filme é uma doideira muita viagem é uma complexidade rítmica é um absurdo mas ela fala uma coisa só do começo ao fim ela conta uma história super complexa mas é uma única história ela não foge inclusive no Hitmakers tem um workshop brutal de sound design com o Fractal o único lugar do Brasil onde você vai encontrar um workshop de sound design do Fractal e do Tetramass e Shadow FX que são Twisted Sibley o único lugar do Brasil que você vai encontrar é workshop desses caras assim uma melodia tem uma construção só e coerência ao longo da track tá então anotou aí né direção segundo esse aqui é o mais difícil esse aqui é o mais difícil simplicidade tem o Ivert mas o Ivert é francês né ele ele já gravou um workshop pra nós também tem um workshop legendado do Ivert preciso pôr lá no Hitmakers ele é brabo também o que que é simplicidade galera simplicidade nas melodias melodias simples grooves simples fáceis de entender ideias simples progressões simples uma linearidade na sua track é muito difícil é muito difícil conseguir alcançar a simplicidade a coisa mais fácil que tem é você entupir a sua track de complexidade é muito mais fácil do que fazer uma track simples então simplicidade é algo difícil cara pra mim é extremamente difícil e principalmente aqui uma pequena dica de mentalidade é que a gente enquanto artista tem a mania de produzir pensando no que os outros artistas vão achar então você quer no fundo do seu coração você quer impressionar outros artistas tá a gente não pode se esquecer que quem é o nosso cliente é a pista e não os outros artistas os artistas é beleza faz colab e tal mas você não tem que impressionar artista artista não vai pôr dinheiro no seu bolso artista não vai te ajudar artista não vai ajudar a se tocar em festa não vai pagar seu cachê o seu cliente o seu juiz é o público e o público pede simplicidade quanto mais você torna a sua música complexa mais você impressiona outros artistas e menos você agrada o público falei tá falado terceiro item hooks e principalmente poucos hooks se possível um hook o que é hook é o elemento principal da track se eu te falar qual é o hook da música Losing It do Fischer todo mundo conhece a música explodiu colocou o Fischer lá no topo uns dois anos atrás aquele synth que parece uma buzina de navio aquilo é o hook da música dele todo mundo conhece a música dele por causa disso se tornou a assinatura dele ou então sei lá pega uma música do Art Bat um vocal pega uma música do Stefan Bodin aquela melodia de baixo que ele faz então isso é hook pode ver ouve a música Singularity do Stefan Bodin cara é uma coisa só a música inteira aquilo fica na sua cabeça e é mas não é do Tecno ouve uma música do Ground Bass que é um artista underground eu sempre eu sempre fico com uma música dele na cabeça que é uma música que eu adoro que é a Twisted que é um remix do do Bass Cannon que eu fico tentando cantar a melodia só que a melodia é um ela é foo eu sinto que faz não tem como cantar aquilo porque é um ela é foo rápido e eu fico toda hora eu fico tentando cantar cantar ou lá aquela melodia eu não consigo porque é um ela é foo rápido que muda a velocidade ainda então e cara aquilo é a cara da música é a cara da música então a gente tem que ter um protagonista na nossa música um protagonista todos os outros devem dar suporte ao protagonista e agora a parte da simetria item 4 isso aqui não é uma regra galera não é regra eu não quero impor regra eu não quero engessar sua produção não quero engessar sua produção mas entenda isso aqui pelo menos você pode fazer do jeito que você quiser mas tenta entender isso aqui pega as músicas profissionais você tem uma simetria uma intro de 8 bar verso construção 16 é só um exemplo isso aqui verso full 16 break 8 verso construção 16 climax 16 verso desconstrução 16 são bloquinhos quadradinhos assim sabe por que? por que que existe essa simetria? porque isso serve pra você entregar pra sua pista conforto e previsibilidade existe um uma parte primitiva do nosso cérebro que é o cérebro reptiliano uma das funções desse cérebro é a função é sobrevivência é manter a nossa sobrevivência mas uma das coisas que essa parte do nosso cérebro faz é tentar entender padrões porque entender o contexto geral de uma determinada situação nos garantia a sobrevivência foi responsável isso foi responsável por nos garantir a sobrevivência se eu estou no meio de uma de uma floresta e eu ouço o rugido de um leão eu vejo outros macacos subindo rapidamente pra cima da árvore e gritando eu sei que tem algum animal se aproximando eu começo a entender desses padrões então quanto mais você entrega previsibilidade pra pista inconscientemente eles entendem quais vão ser os próximos acontecimentos na sua música eles sabem que vai subir e vai vir um drop o cara quer isso ele sabe que ele sente tá subindo tá subindo vai vir um dropão vai vir e isso entrega conforto pra pessoa ela tá em transe a pessoa que tá te ouvindo ela tá num transe e quanto mais conforto você entrega pra ela quanto mais previsibilidade você entrega mais você fortalece esse transe mais você permite que ela se aprofunde nesse transe quanto mais você quebra esse padrão mais ela acorda pra realidade ela volta pra estaca zero quebrou o padrão opa atenção total é a mesma coisa de você tá numa sala conversando todos os alunos conversando aquela bagunça e entra o diretor dando um grito ou ou todo mundo sentado aí quebrou o padrão todo mundo volta pra estaca zero aqui o tempo para então acontece isso na sua música quando você quebra o padrão você dá um reset na atenção das pessoas quebrar o padrão é reset de atenção tá então quanto mais previsibilidade a gente entrega melhor é legal quebrar o padrão em alguns momentos pra dar esse reset de atenção colocar todo mundo de novo na mesma página mas é importante que você tenha uma certa simetria no seu arranjo não é regra não é necessário ninguém vai te punir se não tiver mas agora você já entende isso você já viu não tem como desver eu espero que você lembre disso no seu próximo arranjo outra coisa contraste lembra que eu falei de groove e emoção então ó começa a intro emoção verso de construção groove groove break emoção groove no climax você pode misturar os dois groove mais emoção aí verso de construção groove 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 eu não sugiro terminar a música com emoção cheio de pads cheio de melodia porque eu já fiz muito isso eu vou te falar uma coisa fica uma porcaria pra você mixar outra música depois às vezes você vai ter que mixar outra música que entra limpa e que tem que tá no mesmo tom tem que tá em um tem que encaixar na harmonia então hoje em dia eu tenho terminado as minhas músicas mais simples assim sem muita melodia sem muito pad sem muita coisa assim teve uma que eu fiz com o Bonnelis esses dias e a gente termina cheio de melodia assim é um saco pra mixar outra música depois claro que existem técnicas de mixagem mas nessa mixagem padrão que você vai colocar uma música na bunda da outra aí tem que ser outra música que se encaixa certinho que tá na harmonia e tal então cara eu sugiro terminar a música mais simples mais kick bass ali groove vai facilitar sua vida na hora de tocar suas tracks tá outra coisa progressão a música não importa o gênero ela é progressiva no tech house talvez nem tanto tech house é uma coisa mais quadrada assim não tem tanta progressão mas muitos outros gêneros a gente tem essa construção a coisa vai sendo construída então tem o verso vai entrando mais elementos no outro vai entrando mais vai saindo então a música conta uma história é assim que a gente conta história na música vai entrando elementos vai saindo vai aumentando energia vai baixando tem um contraste de groove entra a emoção é cada capítulo de uma história cada verso é um capítulo da sua história e o sétimo item é a tensão nas suas transições a gente vai ter essa tensão dividida em macro tensão e micro tensão o que é macro tensão macro tensão é a tensão entre uma sessão e outra entre um verso grandão aqui e outro e a micro tensão a micro tensão é a tensão entre cada frase de 32 ou de 64 dependendo do gênero mas a cada 32 acontece alguma coisa tem uma tensão beleza tranquilo até aqui galera vocês entenderam bem top 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 vamos dar alguns exemplos práticos aqui agora arranjos para você copiar e colar vamos ver se está saindo vamos ver se está saindo o som aí para vocês primeiro vamos começar com um tech house estou pegando aqui tracks que são cara top 5 do beatport assim tá tracks 128 deixa eu ver olha só a mesma nomenclatura a mesma codificação de cores que eu fiz até agora está aqui preparei com carinho para vocês isso aqui galera aqui a semana toda preparando esse negócio vamos ouvir um tech house aqui eu não vou deixar as músicas inteiras senão vai até 10 da noite aqui 10 da noite é vamos ver se está está saindo o som agora o youtube dá um strike na minha live beleza então intro galera intro 16 bar já deixei certinho aqui para vocês contei tudo vai ter alguma coisa errada aqui tem algo errado que não está certo é 128 tá tudo bem não importa tanto ó intro o que tem nessa intro aqui bateria olha o que eu fiz aqui fiz os midis já aqui já intro bateria olha o nível de energia azulzinho lá embaixo foi entrando o kick aqui verso full ó entrou o kick base David ama o Júlio Navas e aí rapidinho ele já mete um break é um arranjo diferente esse aqui até eu diria que é um arranjo meio fora do padrão assim começa numa intro já vai verso full sem construção e aí já cai para um break 24 bar esse break aqui agora o que eu quero que vocês observem aqui synth pluck que é o hook ó hook synth pluck esse isso é a música inteira é só isso só isso é só isso verso full ó tem bateria tem kick bass tem synth pluck tem um pouco de atmos aqui o clímax tem um pouquinho só de mais elementos ó olha a diferença daqui ó presta atenção percebeu a diferença o que que tem aqui tem um hi-hat a mais aumentou a energia ó começou o verso full aqui deve ter 16 bar clímax 8 bar e aí vai desconstruindo já vai caindo então eles ó começa o break sobe sobe desce cai pro break é verso full de novo olha pensa nos elementos que eu acabei de falar nos ingredientes do arranjo linearidade direção simplicidade é o Hulk é um só ó ó o clímax de novo então aqui é o refrão né e aí vai desconstruindo ó o break igualzinho ó só muda ou delay ou delay sei lá e aí vai desconstruindo aqui outro a gente tem isso aqui ó ó você pode fazer você pode fazer um negócio desse aqui de midis pra você entender o arranjo ou você pode pegar e fazer assim picotar que nem eu fiz aqui e beleza pra você ter a sua formulinha aí você cria um midi assim bonitinho pra você seguir um arranjo ah isso vai engessar minha música vai melhor engessada do que fracassada beleza vamos ver esse aqui do Fischer olha esse arranjo aqui que legal olha a simetria disso aqui olha essa simetria ó que louco ele começa já com verso não tem introdução break verso full break verso full break verso full break break é um pouco maior aqui aí vem o clímax ó não precisa nem tá escrito tá vermelho já sabe verso desconstrução isso aqui é verso full né então é uma música que é tipo assim break refrão break refrão break refrão break refrão mais intenso desconstrói desconstrói já começa com não tem introdução ó tá a música errada já tava pensando porra fiz errado isso aqui é uma intro o que que é verso construção quando já tem o baixo se não pra mim é intro ó olha como constrói olha que legal mantém ó isso aqui é uma track que o nível de energia é muito constante que eu falei parece uma onda square ele é aqui desce sobe desce sobe desce sobe desce então esse aqui é o arranjo onda square aí break ó o vocal ó olha aqui kick é bateria kick bass filtrado vocal hook então essa música tem três hooks ó tem o vocal hook tem o synth hook 1 e tem o synth hook 2 e aqui no clímax entram os três hooks os dois synths olha que olha que inteligente esse arranjo parece repetitivo parece parece é uma coisa lupada mas nesse verso a gente tem o primeiro synth nesse verso a gente tem só o segundo synth nesse verso a gente tem os dois synths mais o vocal o vocal se mantém em todos você viu que massa você vai ouvir você vai saber que é essa música isso é o hook aí ó aí de novo aqui verso full entrou esse synth aqui e aí break de novo vocalzinho de novo e aqui no verso full em vez de entrar esse synth hook ele entrou outro ó você percebe o groove synths pequenininhos coisas groovadas e aí vem um break um pouco maior pra manter aquela emoção já muito bem que isso aqui é uma música que não tem muita emoção né mais groove e aqui entra todos os hooks ó o nível de energia lá no talo ó e aí vai desconstruindo e vai desconstruindo tá aqui ó a estrutura toda tá aqui ó nos midis aqui olha que simples então isso aqui são arranjos mais de house tech house agora esse aqui é um arranjo mais qual que é o BPM aqui? 124 esse é um arranjo de melodic techno que eu adoro vocês ainda vão ver um projeto meu de melodic techno curto demais porque eu acho que o melodic techno é o prog trance de 2005 então ó começa com uma intro ô cacete que não é muito comum no techno kick bass filtrado atmosferinha verso construção olha o tamanho do verso construção 24 bar olha que legal olha o verso de construção 24 bar olha o verso full 24 bar olha o verso full 24 bar olha o break 24 bar olha o break 24 bar aí tem um clímax aqui 16 e 16 dá 32 olha a simetria você tá vendo? os dois breaks do mesmo tamanho tem um outro mini break aqui ó sinti-hook 1 já tá presente então o hook ele é presente em toda a track ó ó como tá construindo kick bass pouquinho de bateria esse synth lindo 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 isso aí é maravilhoso esse synth aqui ó é um synth só nossa é maravilhoso e aí beleza aqui tem os dois hooks que é o vocal o arpejozinho o arpejozinho track inteira é isso verso full olha o tamanho então você percebe que isso aqui é um arranjo mais progressivo ele é mais constante as coisas entram e saem de forma mais devagar 24 bar ó vai construindo mais é um arranjo que vai construindo mais a pista que vai mantendo mais não é aquela coisa explosiva pá drop break drop break drop só que é uma coisa mais constante e aí breakão ó olha olha a direção da track mantém a mesma tom 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 mesmo vocal esse synth lindo da porra stop bring the beat back cara eu amo isso aqui mano você é louco eu ouço muito mais isso aqui do que trance na minha vida é elegante olha a elegância se mantém aquela coisa constrói e aí vai desconstruindo só que é uma coisa que o bass cannon fala na nossa masterclass no hit makers então em vez em vez de cair de repente pra um drop que nem ele fez aqui aqui ele desconstrói pra ir caindo pro drop porque é uma música mais progressiva ó caiu pro kick bass só é aí aqui o vocal é a mesma estrutura de break só que ela fala outra coisa aqui né dance with me dance with me esse verso aqui ele é um pouquinho acima desse percebe que ele tem um pouquinho mais de agudo olha a sutileza olha a elegância e aí vai desconstruindo e a alta só que o kick bass porra after life vamos ver esse outro aqui silver panda uma intro grande 32 bar ó ó a simetria 16 16 16 16 16 16 então ó verso construção ó olha ele olha que gostoso esse tipo de som maravilhoso eu gosto demais olha ó ó ó os grooves de synth só conversa de synth ó parampampam we call this acid ó ó atenção no final da frase macro tensão final do nossa não é lindo velho feliz um pouco mais de emoção aqui um pouco mais de melodia olha a diferença desse verso ó e desse um pouquinho mais cheio né ó e aí cai no breakão ele já faz uma caída direto pro break né não desconstrói então isso aqui é um arranjo que tende a que você não desconstrói pra cair no break ele tende a impressionar mais assim às vezes por um momento do set mais mais meio do set assim ó volta limpão mesmo arranjo pro prog trance isso aqui ó o verso full que é igual esse aqui cai no break ó constrói de novo e alto isso aí é elite já viu aquele meme que rola no instagram os caras ficam falando isso aí é isso aí é elite vamos ver o vintage olha esse arranjo do vintage aqui esse aqui ganhou na simplicidade troféu simplicidade pro vintage fez essa track aqui antes do café da manhã ele acordou falou ah vou abrir o ableton abri o ableton aí quando chegou a hora do café da manhã ah terminei a track já saiu hit olha a simplicidade desse arranjo aqui ó uma intro 32 verso 32 breakão verso 32 e a outro é só ó armada music ó o hook isso é a música inteira ó aí o verso full começou e é gostoso um somzão um somzão o vintage faz um somzão muito bom que me agrada é um prog house assim constante né isso aqui pra manter aquela pista lupado cara lupado você pode pegar essa parte e fazer assim que é a mesma coisa aí cai no break mesma melodia e aí o verso aqui igualzinho a esse pouquinho mais de energia uma coisinha a mais uma sutileza porque é elegante ah isso aqui esquece né isso aqui esquece isso aqui é elite isso aqui é elite ó desconstrução é um arranjo super simples também ó dois níveis de energia aqui e agora eu vou mostrar uma pra vocês que é elite isso aqui é elite cara isso aqui é isso aqui é campeão que é o saqueamune no caso eu isso aqui é um melodic técnico que eu produzi há muito tempo atrás ó intro seguindo a mesma linha ó a simetria hoje eu olho pra esse arranjo aqui eu já vejo coisas que eu não faria por exemplo esse break aqui eu não faria isso aqui já tiraria aí começa ó construindo ó tem melodia aqui tem emoção não tem muito é mais construção ó construção e aí vem o verso full ó batera essa eu posso tocar que não vai dar strike não foi lançado continua linearidade ó mesma melodia no break mesmo timbre ó ó emoção ó emoção emoção arrepia arrepia tá elite só que esquece aquela enganadinha construção aí qual foi a cagada que eu fiz depois do verso construção já meti um break ó isso aqui mata a pista velho e aí o verso full emoção desconstrução outro e agora um da galera do trance vamos pegar uma do maestro eclip que é um prog trance mas parece full bom também ó introdução zona introdução zona bem grande porque é mais sai trance é verso construção 8 16 bar ó construção olha olha quanta construção olha quanto tempo que ele constrói ó não cai no break aqui ele vai construindo pra caralho até 4 minutos ó 4 minutos e 20 é construção agora tem melodia aqui vocês tão vendo pads aqui não é groove de synth é synth shock tchau tchau a palhetada da guitarra baixão tchau tchau ó vai aumentando o synth vai aumentando ó vai aumentando vai aumentando e aí vai desconstruindo break depois do break vai desconstrução ele fez a mesma coisa que eu aqui ó depois do verso construção um breakzinho pra depois sentar a chinela mas é que ele vai caindo bem aos poucos e aí você pensa cara aí você pensa assim nossa entrou entrou tudo aqui regaçou agora é caneca pro alto mas ele ele reservou ainda aqui ó ele reservou o clímax isso é muito mais evidente no psytrance né aqui no no clímax o que que ele pôs aqui emoção groove tudo junto aqui só groove aqui só groove aqui groove emoção aqui emoção e aí vai desconstruindo porra galera se depois dessa vocês não clarearem o arranjo de vocês eu paro tudo que eu tô fazendo e vou dormir me fala aí agora no chat se isso aqui que eu que a gente falou aqui até agora mudou a chave aí pra vocês facilitou a vida eu me esforcei muito pra desmistificar e trazer isso de forma mais prática possível sem brincadeira semana inteira semana inteira me esforcei realmente pra caralho massa muito bem eu vou abrir pra dúvidas agora pra quem quiser é mas antes disso eu vou falar de uma oportunidade pra quem quer dar os próximos passos aqui eu quero te convidar a fazer parte do meu grupo de elite e receber o meu acompanhamento pessoal nas suas tracks no seu desenvolvimento aí estão abertas as inscrições pra próxima turma da minha mentoria Hitmakers que é a minha mentoria mais avançada tem vários Hitmakers aí estão aí no chat que eu já tô vendo o que você vai receber no Hitmakers primeiro o meu acompanhamento personalizado os conteúdos mais avançados e completos da PME acesso a um grupo de produtores de elite é elite é só elite aulas exclusivas com os maiores artistas do Brasil eu tô falando de Fractal Joke Bass Cannon Vegas Ground Bass artistas gringos como Shadow FX e Tetra Mass quem mais que tem lá Vegas falei Vegas tem vários monstros lá dentro com workshops exclusivos tá então o Hitmakers é pra aqueles que querem produzir música com qualidade profissional desenvolver uma identidade única que te diferencie no mercado estabelecer um plano de carreira com metas claras fazer networking collab com grandes artistas dominar estratégias de marketing construir sua base de fãs e tornar o seu projeto muito mais interessante pro mercado tá você quer isso surfar na melhor onda do mercado da música eletrônica a maior oportunidade que a gente tá tendo dos últimos 10 anos agora que voltou né ganhar muito mais velocidade na execução dos seus projetos finalizar o seu live consolidar o seu projeto musical começar a tocar em grandes eventos como tem acontecido com vários alunos entrar em agências fechar em labels lançar em labels isso galera independente se você é um produtor intermediário ou avançado você pode ser já profissional e tem muitos profissionais que já entram profissionais no hitmakers você pode ser intermediário só não pode ser o cara que tá começando agora pode ser mas não vai ter resultado como poderia então é legal que você já tenha uma noção aí razoável assim razoável assim saiba fazer um loop uma track já tenha produzido algum esqueleto alguma coisa assim não importa se você produz no logic no ableton no cubase ou no fl não importa se você não tem clareza sobre qual caminho você quer seguir na produção qual gênero você quer produzir e não importa se você não tem muito tempo pra produzir como que vai ser a sua jornada no hitmakers preste atenção que você está diante de oito semanas que te separam da melhor track da sua vida e de um salto na sua carreira é um salto verdadeiro na sua carreira então na semana zero a gente vai trabalhar o seu posicionamento estratégico você vai analisar o mercado você vai saber analisar o mercado ver quais são as brechas e mesclar isso com aquilo que você ama fazer e encontrar oportunidades dentro do que você ama fazer mas que exista demanda do mercado pra você aumentar suas chances de ser visto em um mercado concorrido e aí a gente começa de fato a jornada semana um a gente vai falar da criação do tema da ideia central da direção da sua track na semana dois vamos trabalhar melodias e harmonias na semana três a gente vai trabalhar kick e bass na semana quatro baterias e percussões na semana cinco synths semana seis arranjo e storytelling tudo que a gente viu aqui hoje de forma mais aprofundada e mais técnica semana sete transições e lapidação semana oito mixagem isso aqui é o que te separa da melhor track da sua vida como que funciona toda semana você recebe um módulo novo com várias aulas avançadas mais a missão e toda semana a gente tem feedbacks da missão passada então começou agora semana um quarta-feira a gente tem live eu vou dar feedbacks individuais no seu na sua missão naquilo que você fez na semana então eu vou analisar a sua track a construção da sua track etapa por etapa etapa por etapa eu vou dar feedback no seu kick no seu baixo na sua bateria nas suas melodias na sua harmonia no seu arranjo na sua mixagem em tudo em tudo então são quatro passos basicamente que a gente vai seguir pra você ir pro próximo nível primeiro planejamento planejamento estratégico você vai saber qual o rumo que você vai tomar na sua carreira e não é uma coisa que você vai imaginar não você vai fazer pesquisa de mercado vou te ensinar fazer pesquisa de mercado quais são as oportunidades o que tem de demanda e junto com aquilo que você ama fazer pra você fazer algo que realmente você ama fazer mas que tem a demanda de mercado que vai aumentar as suas chances de ser visto de ter reconhecimento de conquistar o seu espaço no mercado segundo passo é o conteúdo e a mentoria você vai receber conteúdo avançado você vai receber mentoria e eu vou te falar todos os seus erros o que eu enxergo que você está errando na sua música que sozinho é difícil sozinho é difícil você pode assistir 200 cursos se ninguém te falar onde você está errando é difícil você não consegue encontrar os próprios erros eu tenho mentores até hoje eu estou em mentorias até hoje porque você não enxerga os próprios erros existem pontos cegos precisa de alguém olhar e falar porque você tem uma relação emocional com a sua arte com a sua música precisa de alguém de fora com uma visão de fora pra falar isso aqui está errado você está fazendo isso toda vez está errado mas no seu coração você ama aquilo mas está errado então você tem um attachment sabe uma ligação com certos padrões certos erros que precisa de alguém de fora pra te falar que você está errando terceiro passo oportunidades porque você vai estar num grupo da elite grupo de elite você vai estar no grupo dos black belts grupo de todos os hitmakers é um grupo fechado no whatsapp e o quarto passo é o resultado verdadeiro não só em uma track mas nas próximas tracks nos próximos passos da sua carreira e eu preparei galera alguns bônus eu preparei alguns bônus que vocês vão cair de costa agora presta atenção o primeiro bônus é o workshop com os mestres né então o que você acha de ter ideia com Vegas Ground Base Base Cannon Fractal Joke Twisted Siblings Darana Boneless são aulas que você não teria acesso de jeito nenhum muitas dessas aulas eu paguei uma grana considerável teve aula que eu paguei em dólar pro cara gravar fui lá convencer o cara Tetra Mestre Shadow FX são dois caras que não saem do casulo eles não respondem mensagem no Instagram e a gente conseguiu fazer o cara gravar uma aula workshop era o meu sonho receber um workshop desse desde que quando eu comprei as duas maiores referências na produção você vai receber o curso funil de fãs cara isso aqui esse curso aqui é uma bomba isso aqui é uma bomba esse curso aqui você vai aprender a utilizar o Instagram de uma forma que ninguém sabe que cara eu mexo com marketing há muito tempo com anúncios é já gastei meio milhão de reais de anúncios no Instagram no Facebook eu sei mais ou menos a arte de fazer anúncios a arte de trabalhar com tráfego pago para atrair base de fãs e a boa notícia é que você não precisa ter 10 mil 50 100 mil fãs para ter um Instagram realmente poderoso com poucos mil fãs você pode ter um resultado absurdo e isso você vai aprender na jornada funil de fãs é um curso completo eu sugiro que você faça depois do Hitmakers porque é uma jornada intensa eu vou te ensinar a configurar conta de anúncios fazer anúncios do jeito certo do jeito profissional que pouca gente sabe é uma coisa que eu faço é investir milhares e milhares de reais em treinamentos sobre isso aqui sobre anúncios sobre marketing é isso aqui vai dar um salto na sua carreira absurdo desde que você tenha material para divulgar você não pode fazer marketing sobre algo que não existe e o bônus 3 é o curso posicionamento estratégico que é o módulo 0 é a semana 0 você vai aprender a fazer uma pesquisa detalhada de mercado descobrir tendências brechas para criar um posicionamento único e te diferenciar da concorrência e deixar a concorrência comendo poeira que ninguém sabe disso aqui você vai ter acesso ao grupo Black Belts que é o nosso grupo de elite de todo mundo que terminou o Hitmakers e você vai ter o curso Template 10x que é um template que vai acelerar 10 vezes o seu workflow na produção isso aqui também é uma bomba quanto que vale tudo isso galera se a gente for colocar no papel Hitmakers workshop com os mestres posicionamento estratégico curso Template 10x o curso funil de fãs acesso ao Black Belts acesso vitalício ao conteúdo tudo isso aqui daria 6.879 reais você sabe que você não vai investir tudo isso para fazer parte do Hitmakers mesmo tudo isso aqui que eu estou te entregando vale são coisas que são vendidas você for vender vai lá na página funil de fãs está lá vendendo tem várias coisas aqui que estão vendendo o que mais acho que é só o funil de fãs mesmo que está vendendo o resto não está vendendo é só para Hitmakers mesmo conteúdo atualizado tá Hitmakers 3.0 agora somente hoje além de tudo isso que você vai levar somente hoje quem está aqui na live e entrar no Hitmakers vai ganhar acesso vitalício ao PME Academy que é uma escola de produção que você vai ter para sempre acesso vitalício custa mil reais custa R$997 e lá dentro tem mais de 35 40 cursos completos é uma biblioteca para você consultar sempre que você quiser tem curso de sound design de arranjo de teoria musical de mixagem de masterização tem tudo 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 você nunca mais vai precisar entrar no youtube você vai entrar lá e tem e tem comunidade tem feedbacks lá dentro também você cara é bizarro isso que eu estou dando aqui mas é só hoje tá só hoje e cara hoje eu vou fazer um negócio mais louco ainda que eu nunca fiz os outros Hitmakers vão ficar chateados mas somente hoje eu vou dar uma mentoria individual de posicionamento estratégico para quem entrar hoje a gente vai sentar no zoom e eu vou fazer a parte de posicionamento estratégico junto com você você vai me falar quais são suas referências você vai me falar o que você gosta é a gente vai bolar um plano para você entrar no mercado com os dois pés a galera do Hitmakers 2 que está pedindo a Masterclass eu libero para vocês depois fica tranquilo tranquilo vocês são da casa e galera essa mentoria é algo que vai ser vendido vocês vão ver daqui a pouco isso aqui vai ser vendido a mil reais essa mentoria ela custa mil reais é uma mentoria nova e quem entrar hoje no Hitmakers vai ter a oportunidade de receber isso aqui de graça só quem entrar hoje se entrar amanhã não vale mais porque isso aqui é Elite então isso aqui a gente vai sentar junto no Zoom a gente vai fazer o seu planejamento estratégico a gente vai definir os rumos do seu projeto para os próximos meses para você entrar no mercado com os dois pés no peito para você entrar realmente fazendo a diferença quanto custa tudo isso? bom põe no papel 7 mil já tinha dado mais 2 mil 8 mil 9 mil reais de coisa que você está levando aqui você vai levar tudo isso por 12 vezes 145,85 pode ser que tenha mudado alguma coisa por causa dos juros acho que é 12 149 na verdade mas é isso 12 vezes 140 e pouco 140 reais por mês 150 reais por mês pode parcelar 12 vezes ou se você quiser fazer a vista 1497 e uma boa notícia para você que não tem cartão para você que está aí sem limite no cartão existe a possibilidade agora de você fazer o parcelamento no boleto em até 24 vezes tem juros tem aprovação você precisa ser aprovado também você não pode estar com um nome mais sujo que pau de galinheiro não é comigo isso é com uma empresa que faz mas é tudo automático é tudo simples já faz na hora faz hoje mesmo isso aqui então é bem tranquilo também então se você não tem cartão você pode entrar no Hitmakers o Hitmakers parcelar no boleto em até 24 vezes cara para você fazer a sua inscrição agora você pode dar um scan aqui nesse QR Code com o seu celular aponta a câmera do seu celular para o QR Code ou você pode acessar pmexpert.com.br barra Hitmakers se você quiser conversar com a equipe no WhatsApp tiver qualquer dúvida vocês estão nos grupos de WhatsApp vocês estão nos grupos de WhatsApp pode chamar algum administrador no privado e trocar uma ideia a gente vai te atender tá a equipe está pronta para atender vocês aí então eu vou deixar aqui o QR Code e vou responder algumas dúvidas aí da galera vou dar uma olhada no chat aqui agora alguma dúvida aí galera sobre o conteúdo sobre a mentoria então aproveitem cara esses dois bônus aqui isso aqui eu estou quase arrependido já de dar isso aqui eu estou quase arrependido tá quase arrependido aproveita que é só hoje eu nem contei para a Pri isso aqui a Pri é minha sócia na PME né não sei se vocês sabem posso parcelar no nome de outra pessoa? pode pode usar o nome de outra pessoa pode pendurar aí a namorada não tem problema qualquer coisa chama no Whatsapp tá a live vai ficar acessível? essa live eu vou deixar rolando aí por um tempo fica tranquilo Edu o que seria viável fazer para o break encaixar com o drop em seguida? um kick bass com um bass groveado diferente seria uma boa escolha? cara não tem muito segredo sabe qual que é o grande segredo? é você começar a sua música pelo drop você começa a construir o drop depois do drop vai ficar muito fácil para você desconstruir fazer as outras coisas então o grande segredo é não inventar moda você inventa moda depois que o arranjo está pronto começa pelo drop começa pelo climax constrói ali ó kick bass bateria harmonia melodia synths tá ali completão você tem o climax da sua música desconstrói para cá desconstrói para cá tá feito o arranjo tá? é simples ah agora eu vou depois que você já fez essa estrutura aí você pode pensar bom ó vou mudar agora o groove do baixo aqui aqui eu vou colocar uma outra camada de baixo aqui eu vou mudar completamente o groove e vou fazer um contraste uma quebra de padrão e aí você olha para o seu arranjo completo e pode analisar então assim você tem uma você olha para o seu arranjo você entende o que está acontecendo é isso que eu queria trazer para vocês essa clareza de você olhar para o seu arranjo e entender o que está acontecendo ia renovar o PM Academy e não acredito que liberou junto com o Rick que incrível gratidão bora bora fazer o Hitmakers então cara quais são os horários das aulas? são em grupos de quantos alunos? ótima pergunta Almeida é o limite dos grupos é de 15 alunos 15 alunos horário das aulas em geral quarta-feira 7 horas da noite mas a gente está estudando abrir uma turma de sábado também então vai chegando vai se achegando a gente vê o horário ou vai ser quarta ou vai ser sábado mas é tudo indica que vai ser quarta tá? quarta-noite mas as lives ficam todas gravadas ficam no grupo no grupo tem na descrição lá uma pasta do Dropbox lá do Drive para você subir suas tracks e para você assistir os feedbacks também se não puder participar ao vivo não tem problema já as aulas são todas gravadas você recebe o módulo e você assiste no seu tempo aí você entra numa plataforma que deixa eu acessar aqui pegar aqui Hitmakers aqui aqui é a plataforma você vai receber login e senha para isso aqui é vi que abri a turma faz pouco tempo vou pegar as turmas que já estão fazendo não essa é a turma nova a turma que abriu já está na metade essa aqui é a turma nova então eu sempre levo duas turmas ao mesmo tempo o Venilson que está aí está acabando acabou essa semana então está fechando uma turma e abrindo outra amanhã é a formatura olha que legal amanhã é a formatura da galera da turma 1 que é o Venilson quem mais está na turma 1 aí amanhã é o TCC massa demais galera massa demais então ó visualizar como aluno aqui ó essa é a plataforma já está tudo gravado ali já está tudo pronto então ó semana introdução em grupo posicionamento estratégico aí começa semana 1 concepção da ideia semana 2 melodias e harmonias ó aula pra caramba semana 3 kick bass ó o tanto de aula semana 4 bateria semana 5 sound design aí tem os bônus semana 6 arranjo storytelling as masterclass com os brabo semana 7 transições semana 8 mixagem ó o tanto de aula e aí parabéns você chegou ao fim e aí é olha o PME Academy olha aqui olha o que que tem no PME Academy só que não dá nem pra mostrar tá cada quadradinho disso aqui é um curso então aqui a gente tem dividido por fases né nível 0 preparação é mindset mentalidade como montar seu home studio conceitos de áudio nível 1 primeira track basicão do Ableton curso fast track aí nível 2 sintese sonora básica sintese na prática sampler é samplano com simpler aí depois a gente tem nível 3 composição e arranjo tem o curso de bateria curso de composição curso de arranjo teoria musical melodias e harmonias aí depois tem aqui é na fase 5 é produzindo no seu gênero tem curso de dark psycore prog trance psytrance sound design dark técnicas de arranjo offbeat tech house prog house melodic techno essa track que vocês ouviram minha melodic techno a gente produz nesse curso aqui é melodic techno com boneless e aí depois tem a parte de mix ó tem o curso decifrando a mixagem arte do game stage arte da equalização compressão estéreo mix tridimensional mixagem com boneless depois tem a parte de sound design sound design com serum massive vital silent diva cara isso aqui é depois tem curso só de baselines a parte só de baselines uma parte só de arranjo de novo que é o produtor 10x depois mais mixagem mais avançada como usar referências como fazer um diagnóstico masterização e cursos livres aqui tem o curso de jornada da mixagem de j7 no ableton live isso aqui é bem legal pacote de ebooks mais de 50 masterclass masterclass aqui ó 33 na verdade só de masterclass aqui tem 32 horas de conteúdo então cara isso aqui é pro resto da vida é pro resto da vida o PME é a academy que vocês vão receber de bônus só que entrar hoje tá só que entrar hoje e aqui ainda é o a plataforma do Hitmakers então entra no Hitmakers é vocês vão receber ó tem um comentário do Venilson aí é o acesso já tá liberado já começa hoje tá o cronograma oficial vai ser a partir de outubro dessa turma mas já começa hoje na semana zero e aí depois a gente vai montar o grupo e e bora deixa eu ver aqui como consigo falar no Whats Calvin peraí que eu vou eu vou colocar o link aqui que eu tinha colocado na live mas daí deu pau na live na página na página do Hitmakers você já pode tem um botão de Whatsapp lá mas ô eu tô HD mesmo hein deixa eu pegar aqui o fazer o link aqui do Whatsapp peraí peraí cadê o Whatsapp e tá fazendo tudo ao vivo aqui chama chama no Whatsapp e que você precisar de negociação ah quero tenho dúvida sei lá como que faz o boleto é tudo no Whatsapp tá deixa eu gerar um link aqui o Whatsapp Whatsapp link já vou colocar aqui pra vocês na nos comentários aqui Whatsapp link quero falar sobre o Hitmakers gerar link copiar link então deixa eu colocar aqui ver se vocês conseguem clicar aí nesse Whatsapp é cadê foi né acho que foi link para falar tô colocando na descrição mano só consigo finalizar a compra amanhã será que não consigo os bônus já fala no Whatsapp hoje já deixa reservado e aí vai valer tá já vai chamando no Whatsapp a equipe já vai começar a responder daqui a pouco Edu trouxeram fez o top produtor você já tá na Elite já gostei dessa tá na Elite top produtor é Elite deu deu certo deu certo deu certo só chamar no Whatsapp lá só consigo finalizar compra amanhã então Almeida chama chama no Whatsapp já deixa reservado tá a galera que tá chegando aí sejam bem-vindos já vou reservar o nome de vocês tá já chama no Whatsapp é manda o comprovante pra gente já fazer a já reservar a vaga da mentoria individual e os bônus muito bem Calvin seja bem-vindo massa demais vamos vamos voar vou estourar o cartão fim de semana mas é um investimento viu cara é um investimento que é um investimento que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo né conhecimento a gente aqui em casa tem parcela de curso o tempo inteiro no cartão é o tempo inteiro a Pri fazendo formação de alguma coisa eu comprando curso de alguma coisa a gente compra tudo que saiba ela gosta muito dessa questão de terapia tá se formando terapeuta ela não atende ainda mas ela faz tudo que é formação então tem cursos e cursos aí cara formação de 5 mil de 3 mil de 2 mil parcela que chega no cartão você até chora mas cara é isso que faz a diferença né não é só assistir conteúdo você pode assistir conteúdo eu vou te falar uma coisa se você for garimpar o youtube e conseguir organizar o conteúdo que tem no hitmakers não vai ter explicado da mesma forma que eu explico porque eu me eu me me forço muito a traduzir a linguagem os conceitos pra ficar fácil pra todo mundo entender mas tá lá no youtube mas só isso só isso é difícil só com isso é difícil tem que ter alguém pra olhar pro seu projeto e falar cara você tá errando aqui você tá errando aqui às vezes você vai entrar no hitmakers e eu vou te falar poucas coisas eu vou falar cara é só ajustar isso aqui isso aqui isso aqui é um aperto de parafuso tem gente que tem que nossa tem gente que tá muito mais pra trás a gente porra mas teve um ontem da turma 2 que tá rolando é um aluno que mora na Suíça cara ele mandou um melodic tecno que eu falei cara que absurdo esse cara vai voar vai voar você quer ver deixa eu ver se tá aqui ainda acho que não deve tá aqui absurdo fiquei de cara deixa eu ver se é esse não todos bons assim o venil são tá aí fazendo uma sonzeira evoluiu muito tá saindo som aí pra vocês acho que não né nossa não tá né deixa eu colocar aqui no Ableton olha só acabou de começar ele tá na missão 3 agora missão 3 o Gomes começou agora olha o nível da track que ele mandou missão 3 vou até baixar aqui a minha telinha pra mostrar aqui olha só e aí e aí e aí e aí e aí O André Ribeiro Perguntou se Não acabei o Academy Deve entrar no Hitmakers Com certeza O Academy é pra sempre Deixa o Academy lá Deixa o Academy Entra no Hitmakers Hoje Olha o que você vai ganhar de bônus Se tá entrando hoje É absurdo Academy você já tem Tá lá, é conteúdo estrutural Academy é conteúdo de base Pra você consultar sempre E no Hitmakers Trecaça né No Hitmakers Pode ser que eu fale assim pra você André Você tá muito ruim de bateria Vai lá no Academy E assiste o curso de bateria Cara, só a Mix Precisa melhorar isso aqui Assiste o curso Mix 3D lá E depois volta Você é mais que um professor de música Eu saí da depressão Depois que te conheci Porra Vinilson Aí você me vai fazer Me chorar Me chorar aqui Né caralho Comecei a estudar com você E minha vida mudou Massa demais Mas eu fico Cara É Do caralho Já ouvi isso Do caralho Eu vou contar um negócio Pra vocês Assim Toda vez Toda vez Que eu vou Fazer uma live Eu faço uma oração Antes E E eu peço que O meu conteúdo Inspire Não só de forma técnica Mas que Eu possa trazer Para as pessoas Algum tipo de inspiração Algum tipo de esperança E É claro que eu estou aqui Né galera Para Como uma empresa Né Isso aqui Eu vivo disso Eu estou vendendo Aqui Não estou disfarçando Para ninguém Eu estou aqui vendendo Conteúdo Eu vivo Dos cursos que eu vendo Mas eu juro Para vocês Que Com toda honestidade Que Eu tenho essa preocupação De Trazer Não só a parte técnica Mas Se Se o meu conteúdo Ajudar De alguma forma É Já está valendo a pena Assim Para mim Já está Já está valendo a pena Eu não falo sobre Meditação Não falo sobre Lifestyle Não falo sobre Nutrição Não falo sobre Sobre Religiosidade Não falo sobre fé Mas Lá no fundinho É O meu conteúdo Eu peço a Deus Que O meu conteúdo De forma técnica Possa inspirar E possa ajudar As pessoas Então Eu tenho essa Essa Sempre Essa ideia Antes de cada live De cuidar Para que meu conteúdo Seja Minimamente Inspirador Minimamente Eu sei Eu sei Do tamanho Da minha Insignificância Mas que Se eu pudesse Minimamente Inspirador No conteúdo Já Já valeu a pena Leu o comentário Vocês Irado Irado Conrado Salve Salve Valeu Valeu Coisa filosófica Pme Tox Massa Tava Tava perdido Em 2021 No que fazer Da vida E o top produtor Me deu o caminho Que hoje É o que desejo Fazer Massa Todas as falas Motivacionais Do curso Até o módulo De mindset Me tirou De um buraco Grande mesmo Muito grato E agora Segui mais um passo A frente Que é o hitmaker Irado Fico muito feliz Com isso galera Fico muito feliz Mesmo Em poder usar A produção O assunto técnico De produção É Pra causar Uma Transformaçãozinha Minimamente Mínima Eu sei que é mínima Eu sei Eu sei Da minha Incapacidade De fazer uma grande Transformação Mas pelo fato De inspirar um pouquinho Trazer um pouquinho De esperança Trazer uma motivaçãozinha Já ajuda Então Já fico feliz com isso Amo Que Deus possa Retribuir Tudo que você Tem nos transmitido Durante todo esse tempo Valeu demais Amém Vou buscar Top 10 No Beatport Depois do Hitmakers Anota aí Quero ver Quero ver Quero ver Tem vários Que já conseguiram É só entrar Na página Do Hitmakers Lá Você vai ver Um monte De print Que a gente já Bateu de top 1 Teve um dia Uma semana Que o top 1 2 3 E 5 Só o 4 Que não era Acho que era ViniVit Top 1 2 3 E 5 Era Hitmaker Era aluno Do Hitmakers É Aquela semana A gente dominou Os charts Do Beatport Então é isso Quem mais galera Alguma dúvida aí Mais alguma dúvida Quem quer perguntar Mais alguma coisa Quem quer chamar No WhatsApp Chama E é muito massa No Hitmakers Alguém falou aí Chama Venilson Zera Por exemplo O Venilson É um cara que está No Hitmakers Nessa turma agora E a gente vai criando Uma família Eu conheço pelo nome A maioria dos Hitmakers A gente está Está sempre ali Os caras estão sempre presentes Estão sempre se ajudando O grupo é É muito massa O grupo ali Eu sempre entro no grupo Troco uma ideia Falo de coisas pessoais No começo de uma aula Eu falo de alguma coisa Que eu estou fazendo aqui Um conceito de sound design Troco uma ideia Então é Um negócio muito próximo Assim É um negócio muito intenso O Hitmakers É um programa Que eu amo muito fazer É Eu faço desde 2018 Essa Essa mentoria Foi a primeira mentoria Do Brasil De música eletrônica Depois Um monte de gente Começou a vir com esse termo Mentoria 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 e tal Mas Foi um Um insight Muito louco Que eu tive Quando eu estava Numa mentoria Em São Paulo Eu estava participando De uma mentoria presencial De três dias E aí na hora do almoço Eu fui no shopping Lá em São Caetano Na verdade Eu fui no shopping Almoçar com a galera E parei na Saí antes Deixei todo mundo almoçando E quis sair sozinho Para dar um rolê ali No shopping E entrei na livraria E tinha um livro Chamado Hitmakers E Aquele livro Falei Cara Hitmakers Que nome massa E foi ali Que deu o start Para eu criar essa mentoria Para eu criar essa mentoria Você está com medo Você está com medo Do julgamento Está com medo Do julgamento Da galera Sabe por que? É o seu ego Falando mais alto O ego Ele tem esse negócio De É uma identificação Tão grande Com Com o seu corpo Que Você acaba Dando mais ênfase No que os outros Vão pensar E se colocando Por detrás Por detrás de um escudo É necessário A gente Ter Um pouco De vulnerabilidade E mostrar As nossas falhas E não ter medo De É aí que está É aí que está O segredo Do sucesso É nessa humildade Porque no fundo No fundo No fundo Essa coisa do ego Traz uma certa arrogância Então quando a gente Tem medo De mostrar Nossa track Para outras pessoas É porque Estamos sendo Envenenados Por uma certa Arrogância Uma certa soberba Você não Sabe um exemplo disso? Eu era muito assim Na faculdade Na faculdade não Na escola Na escola Olha só Para você ver Como é construída A parada Na nossa mente Eu vim de uma escola Do estado Estudei até a oitava série Numa escola de estado Muito ruim Onde tinha greve Não tinha aula Toda hora E eu passei O meu terceiro Minha oitava série Inteira Até a sétima Foi muito ruim Mas a oitava Os professores De matemática Física E os caralhos Só faziam greve Aqueles filha da puta Só faziam greve 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 E eu não tive aula O ano inteiro De várias matérias E aí Eu entrei Num colégio particular No No colegial Que era o COC Fiz uma prova Lá De bolsa E tirei Um desconto bom E entrei E no COC Eu entrei Eu era um cara Muito defasado Assim Intelectualmente Perto da turma Porque todo mundo Ali vinha de escola Particular E poucos Vinham de escola Do estado E os que vinham De escola do estado Tinham Meio que tido aula Eu não Eu tava muito defasado Então eu tinha vergonha Eu nunca perguntava Eu nunca levantava a mão Na sala Pra falar Que eu não tinha entendido Uma coisa Porque eu tinha vergonha Que o povo Ia me achar burro Que eu tava defasado Então Quando eu tinha prova Eu estudava 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 E aí chegava No dia da prova Eu falava assim Pra galera Olha que adolescente bobo Eu falava assim Nossa Hoje tem prova Porra Nem sabia Caralho Eu não estudei Que merda Eu não estudei Pra prova Mentira Eu tinha estudado Pra caralho Porque eu não queria Me expor Tinha essa vulnerabilidade Esse medo Da vulnerabilidade E aí Cara É Eu sempre Vivia nessa Assim Até crescer Amadurecer E parar Que essa besteira E tinha uma menina Na classe Que ela sempre Perguntei E depois No segundo Terceiro ano Eu comecei a Familiarizar E comecei a ir bem E uma menina Ela Não deixava O professor falar Ela levantava a mão E falava Não entendi Professor Eu falava Caralho Essa menina é muito burra Depois que eu comecei A entender Pegar o jeito da coisa Eu falava Essa menina é muito burra Ela não entende nada Ela não deixa o professor Falar nada Tudo ela para E pergunta E ela não estava nem aí Em parecer burra Ela queria entender Se o professor Precisasse explicar Dez vezes pra ela Ela ia fazer ele Explicar dez vezes Sabe o que aconteceu? Ela passou na Unicamp A burrinha Passou logo na Unicamp Hoje ela é doutora E eu achava Ela super burrinha Então Porque Ela era vulnerável Ela não tinha medo Da vulnerabilidade Uma historinha Pra ilustrar Então é isso Tem que ter humildade Manda track E se sujeitar É ser vulnerável Eu não tenho hoje Medo de Mostrar uma track Que eu fiz aqui E falar Cara Aqui eu caguei Essa parte aqui Tá ruim A parte aqui Não devia ter feito assim Eu não tenho medo De falar Cara Eu fui tocar E Minhas tracks Mataram a pista Eu fui tocar No El Fortin Toquei duas tracks No início Que eu nunca mais vou tocar Duas tracks Que eu nunca mais vou tocar Que já 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 deu Já Adoro elas Mas não funciona Não funciona Tô na T2 Mas não lembro Se você falou Se o acesso dos vídeos É vitalício Ou não É vitalício Jonathan Jonathan É Trabalho por turnos Então vai ver Dia que eu não vou Conseguir ver a live É Não tem problema André Assiste a gravação Não é todo mundo Que consegue participar Ao vivo O que você costuma fazer Quando está com bloqueio De criatividade Cara Eu me dou o direito De não produzir Às vezes Se eu não estou Afim de produzir Não está indo Eu não produzo Mas em geral Em geral A criatividade Não é falta De criatividade Às vezes É falta De conhecimento Às vezes É falta De inspiração Então é Muitas vezes Eu vou assistir Algum tutorial Algum curso novo Vou fazer Pegar um synth Diferente Eu gosto muito Da parte de sound design É a coisa que eu mais gosto De fazer Então às vezes Eu fico criando presets Se eu estou sem criatividade Para produzir uma música Não é sem criatividade Sem vontade Às vezes Agora O que me inspira muito Sabe o que me inspira muito A produzir? Quando eu faço uma Imersão em Referências Assim Eu vou para a academia Por exemplo E coloco uma playlist Lá De tracks Eu tenho uma playlist Que chama Inspirations No Spotify São as tracks Que me inspiram Assim Que são o gênero Que eu quero Que eu tenho Como referência Eu volto para casa Alucinado Para produzir Então Ultimamente Eu não tenho ido Muito à academia Mas é isso Ao essência Esse é brabo Esse aí Está sempre nas lives Mas é um cara brabo Faz uma sonzeira Professor também Precisamos marcar Alguma coisa Aí Precisamos fazer Uma parceria Alguma Alguma coisa Podia fazer Uma live No Hitmakers Aí para a galera Os caras lá do sul Que quebra tudo Tem uma galera Lá do sul Que olha O sul Do Brasil É brabo Tem uma Leva de artistas Ali Medo de feedback Pode ser medo De ser chato É Quando você está pagando Pelo feedback Aí Cara Você tem o direito Você tem o dever De receber o feedback E Cara Nos feedbacks Eu costumo Sentar a chinela Então Eu já falo Muitas vezes Eu lembro de falar Às vezes eu esqueço Mas eu falo Muitas vezes A turma 2 Que está aí Eu Eles deram risada Eu falei assim Galera É com carinho Que eu estou Batendo Mas eu preciso dizer Que tem muita coisa Que está ruim Está ruim Não tem Pé Não tem cabeça Isso aqui não tem nada a ver Está ruim Essa melodia Está ruim Eu tenho certeza Que você Não sentou a bunda Na cadeira E se dedicou Com vontade A fazer essa melodia Você fez a primeira Que apareceu na sua cabeça Nas primeiras notas Que você colocou ali Você já se contentou Com isso Eu toco muito Nessa tecla De Muita gente Muita gente não A gente em geral A gente tem O hábito De se contentar Com as primeiras ideias E as primeiras ideias Não vão ser boas Eu vou criar uma melodia Ora Eu não sou o Beethoven Que senta aqui E cria uma melodia E sai uma coisa linda Não Eu vou ter que ficar Camelando ali Até sair uma melodia bonita Fica ali Cara Põe a escala Testa aqui Testa aqui Testa esse intervalo Testa outro Testa outro Apaga tudo Começa de novo Então é não se contentar Não se contentar Com as primeiras tentativas Você fez algo Que não está muito Você sabe Que não está bom Você sabe Você criou uma melodia Que está ruim Você sabe Que está ruim Você tem capacidade De olhar e falar Essa melodia está ruim Está uma bosta Isso aqui Apaga e cria outra Então no Hitmakers Tem muito disso E tem dia que eu estou meio Como diz minha mãe Estou meio com a avó Atrás do toco Não sei o que significa isso Mas quando eu estou meio Estou meio cabreiro Assim Estou meio pistola Ah eu vou dar feedback Meu amigo Eu sento a chinela Eu me sinto O Jacã No Masterchef Chega e eu falo Quero comer Prato bom Hoje Não quero comer Comida ruim Eu quero sentar Aqui Eu quero ouvir Música boa Não quero ouvir Coisa ruim Então Me traga um prato bom Salve meu Eu estou a inspiração Como professor É virado mano Fico feliz Fico feliz Massa Tenho dificuldade Para usar os instrumentos Que gravo Por não ter uma sala tratada Alguma sugestão Cara É difícil hein Mas que Você não grava Depende É instrumento de percussão Assim Aí vai ficar com um pouco De eco né Vai É Dá para dar uma tratada Né Dá para dar uma tratada Não dá para resolver Muito assim Mas dá para dar uma tratada Olha que irado De diridu Bansuri Nem sei o que é isso Mas é ter um Microfoninho bom Se tiver um Microfoninho Condensador aí Cara Dá para Não precisa ter uma Uma sala ultra top O Jefferson Estou até tremendo Acabei de entrar No hitmaker Massa Jefferson Seja bem vindo Uma falta da Índia Que irado Que irado Eu acho que Eu acho que É investindo O Essence Pode me Falar melhor aí É Mas Eu acho que se tiver Um microfoninho Razoável Gravar Com certo silêncio Aí Um pouquinho de reverb Dá para tirar A gente A gente usa um Deverb Um plugin Que tira reverb Já era Dá uma limpada Dá uma equalizada Já era Tem Tem dessa não Cara Eu Eu Se eu quiser gravar um vocal Eu não tenho microfone Eu gravo com o celular Tem dessa Pega o celular E grava Se eu quiser gravar um Violão Eu gravo com o celular Eu tenho um amigo Vocês devem conhecer Chama Guilherme Sisley Ele tem um curso De produção Ele dá Mentorias Curso de produção Chama Grave sua música Gravando sua música O curso dele Para quem quer Produzir assim Um arranjo de Sertanejo De rock Para esse tipo de som Assim Não é música eletrônica E esse curso Ele ensina A você produzir Uma música Do caralho Mixar Masterizar E captar tudo Com o celular Ele mostra Como você gravar A voz com o celular Gravar o violão Ali Aí você grava Violão Guitar Essas coisas em linha Que é ligado direto Na palaca de áudio Aí não tem erro Agora os negócios Que tem que captar Você pode captar Com o celular E dá para fazer Um trampo massa Com o celular Então A gente pode editar Tanto Aqui Limpar É O Edu gravou A dobradiça Da porta É verdade Tem uma música minha Com Fractal Joke Que uma das Vou mostrar para vocês O barulho Ó Se liga Deu para pegar Deu para pegar aí Eu gravei com o celular E coloquei na track Esse barulho Então Ficou do caralho Essa porta Eu já passei WD40 Ali umas Dez vezes E ela continua Aí a Pri Falou ontem Para mim A Pri Falou ontem Assim Que eu abri a porta Rápida E a quarta Da minha filha Aqui do lado Nenenzinha Ela estava dormindo Aí a Pri Já olhou Para de fazer Esse barulho Passa um óleo Nessa porta Vou passar óleo No meu cinti Se eu passar óleo Eu vou perder Meu cinti Nem fodendo Deixa ali Meu instrumento Ali Capta o som Dali Para fazer as borrachinhas Top Na track Ó o Frederico Minha track Do Hitmaker Tinha sempre De porta O Edu olhava Para trás Verdade Toda hora Tinha uma porta Abrindo Eu olhava Para trás Inclusive O Fred Mandou Mandou um presente Para minha filha E a gente pegou Hoje Que vai servir Agora Obrigado Obrigado A Pri Me mostrou Hoje Ela falou Agora vai dar Para usar Está com 5 meses Ela falou Agora vai dar Para usar A roupinha Que o Fred Mandou Lá da Alemanha Irado Muito massa Então é isso Então é isso O Fred Foi outro Do Hitmakers Também Hitmakers É muito massa Galera Rola essa Essa conexão Mesmo Você vê O cara Puta da hora Mandou um presente Trouxe lá Da Alemanha Para minha filha É do caralho Isso Eu fico assim Lisonjeado Para caralho Fico muito feliz Mesmo De poder Ter esse tipo De Grupo Dentro da PME De alunos E Ver a galera Fazendo uma sonzeira Olha isso aqui Missão 3 O Gomes é português Mora lá na Suíça É Ele mandou esse negócio aqui Eu falei assim Bom Você me pagou Para eu te dizer Está tudo certo Esse foi o feedback Está no caminho Não precisa fazer nada Não mexe em nada Aqui Está tudo certo Então é Muita sonzeira Que a galera Tem mandado E é muito louco Cara É absurdo Assim O O primeiro feedback É horrível De todo mundo Eu tenho até O primeiro feedback Que a galera Primeiro Segundo Falo Nossa Senhora Ai Meu Deus do céu Mas quando vai passando Vai evoluindo muito Assim Absurdo Cara É muito massa Ó Ó o outro aqui Que mandou ontem também Missão 3 Isso aqui Isso aqui é tudo a galera Que está começando agora Né Que Que mandou Isso aqui é a Magushi Vou pôr no drop Vou pôr no drop Aqui A menina Vai ser braba Nos Slap house Então tem gente Então tem gente De todos Estilos Tem gente De tudo que é gênero Diferente E do primeiro E do primeiro feedback Nossa O primeiro Geralmente é muito ruim Galera Começa Eu falo Não é possível Galera Não é possível Que vocês vão fazer isso Comigo Aí depois Galera Começa A voar Muito Assim É muito louco Não estou achando Acho que eu já deletei Aqui da turma Da Turma 1 Que é a turma do Venilson Vou mostrar as tracks Aqui Deixa eu ver Venilson Missão 7 Aqui Vamos ver Mostrar um trechinho Ó O Venilson Galera É outra inspiração Pra gente Começou a produzir Com 55 anos Falei Quantos anos você começou A produzir Venilson Ó Parece Tetraméxico Parece um Shadow FX Mas fala aí Venilson Depois dessa aula De hoje Acho que você arranja Aqui Você vai dar um tapa Nele Começou a produzir Com 55 anos Aí vocês ficam Mandando mensaginha Pra mim No Instagram Será que eu estou velho? Estou com 27 anos Olha isso aqui Tec House Legal também Tec House Malandrão E aí né Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês Olha que irado Recebi aqui Uma mensagem Hoje Cadê Vocês me mencionaram Tanto aqui Que eu Perdi Cadê o mano? Cadê Porra Ah tá aqui Cosmic Wolf Fruto da dedicação E estudos da PME Esse aqui começou Com a gente Em pouco tempo Foi pro Hitmakers Olha só Mandou pra mim Esse fim de semana Pô Estreia na Progressive Festa da DM7 Maior label Maior agência Uma das maiores agências Do país Olha isso Zero gaming Zero gaming Zero gaming Zero gaming Ele lançou Na Tesseract Ele lançou Nessa Nesse V-A Viu New Generation Aqui Que é da DM7 Ele lançou Na Iono Na Iono Moleque Lançou na Iono Ele voou Esse moleque Ele começou A produzir Iniciou Sua jornada Em 2009 Em 2019 No Top Produtor Começou Com a gente Fez tudo Que é curso Nosso Entrou No Hitmakers Olha outro Fusioniste Esse aqui É outro Também Hitmakers Das antigas Olha só Olha esse Recalho Cara Eu lembro dele Da gente Conversando No início Do Hitmakers Ele Ah Eu quero Produzir Full On Morning Eu falei Eu acho Que vai dar Bom Full On Morning Vai voltar Vai nessa Que eu acho Que vai dar Bom Ele lançou Esse VA Aqui Eu lancei Junto Também Nesse VA Remember The Sun Então tem Vários Sagmo Tudo Tudo comentário Dos Hitmakers Que seja O Sagmo Seventh Seal School Rabbit É brabo Focus Mind Também Hitmaker Disconnect Todo mundo Aqui Comentou Só os brabo Aí você vai Entrar no Instagram Dos caras Focus Mind Acabou Cadê Tipo Journey Vamos ver Tocou na Apollo 28 Também Festão Que foi isso Aqui É É É isso Galera Ó O Bonelão Também Foi Hitmakers Hoje é Professor Junício Ó Tudo Cara Isso aqui Tudo Hitmakers Só Elite Aqui Só Elite 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 Seven Seal Você vai Navegando Aí Olha lá Tocou na Progressive Também Vé Que nós Dominamos Demais A parada É 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 Do caralho Né É É Isso Galera Você pode ser o próximo Você pode ser o próximo Essa New Generation Aqui Esse foi um VA Que saiu da Que saiu da DM7 E metade do VA É Hitman É Muito interessante Ó Ó Ó Ó Ó Ságui Ságui Mó lá de Portugal Ah, tocou na Progressive também Eu nem sabia Caralho, os caras dominaram tudo Tudo nosso na Progressive, tocou o Bonnelis também O line-up inteiro foi Hitmakers Caramba, velho, que irado Que irado Muito massa Bom, galera, então é isso Vou encerrar por aqui Quem for entrando no Hitmakers Tamo junto E valeu demais A todos pela participação nessa live Pô, três horas de live, hein Hoje o bicho pegou, foi muito massa Então é isso, galera Valeu, tamo junto E é nóis Vou encerrar aqui, peraí Onde encerra? Onde encerra?